Música Bom, meu nome é André Sampaio Eu tenho um trabalho já há 5 anos que se chama André Sampaio Zafro Mandinga Que faz fusão de música africana e música brasileira Através da guitarra e dos ritmos afromodernos A gente que é envolvido com capoeira angola Eu sou da capoeira angola, do candomblé E de outras vertentes de música A gente tem nesse imaginário a Mandinga Como uma coisa meio feitiçaria Meio malandragem, a coisa do capoeirista, do sambista Mas quando eu estive pesquisando Eu fui em Europa Eu viajei muito com o Ponto de Equilíbrio Do qual eu fiz parte durante 15 anos E eu descobri que Mandinga também era o nome de um povo Um povo na África Ocidental Que a gente não falou muito Mas muitos vieram aqui pro Brasil E esse povo tem uma característica muito importante pra mim Enquanto guitarrista Que eles tem uma tradição de cordas muito forte Então quando eu conheci ali Farcaturré Esses artistas E senti nisso uma conexão muito forte Com as africanidades do Brasil Essa ideia de Mandinga Encaixou muito mais com o que eu já vinha fazendo Então o Afro Mandinga vem sintetizar isso tudo É tocar com essa energia E ao mesmo tempo buscando essas pontes através da música Enfocê 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 Onde nasceu o farcato, rei? Onde, nha? Nha funkei, onde nasceu o farcato? Se sai tré, compliquei, é um perfetso alemão. Nha funkei, nha funkei. Se é vir, se é vir. Então, eu fiz algumas viagens, fui a Moçambique, fui a Almália, Burkina Faso, e mesmo em Portugal, encontrei muitos artistas africanos e que tinham viajado em África que faziam esse tipo de busca e procurando fortalecer esse vínculo com a África negra, com o Brasil, com as africanidades brasileiras. E o trabalho é o resultado desses encontros. O trabalho acaba que é trazer esses lugares em Burkina Faso, em Bobo de Oloaçu, no Mali, ou em Cachoeira, ou em Miguel Couto, para o palco e trazer esses personagens, essas vivências, esses ancestrais, para estarem dançando, cantando com a gente. Os instrumentos que a gente usa são instrumentos, fora os instrumentos elétricos de banda normal, baixo, bateria, guitarra e tal, a gente usa alguns instrumentos africanos, o djambê, que é o tambor mandinga por excelência, a gente usa também o lingoni, que é uma harpa mandinga que deu origem a vários outros instrumentos, seria um primo ancestral do nosso violão, dos alaúdes, a mesma coisa a dança, a gente toca a música para ser dançada. E era uma preocupação no início, porque a gente tocava e a galera curtia, mas desde o primeiro show a gente já colocou dança junto, porque é uma música bem diferente do que a pessoa está acostumada a ter com o afro. Então, como fazer a galera entender que isso é uma música para dançar? Tudo bem, é para curtir, é para viajar, para ir lá no Mali, em Burkina Faso e tal, mas ao mesmo tempo, ou Cachoeira, ou Miguel Couto, ou enfim, na Bahia e no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo é para ser dançada, para estar aqui, para se curtir. É uma coisa séria, mas que dá para ser uma brincadeira também. Para quem quiser saber mais de André Sampaio e os Afro Mandinga, é só entrar no nosso site www.afromandinga.com Você também pode ir lá no nosso fanpage André Sampaio Afro Mandinga e você vai achar tudo isso e mais um pouco do que a gente falou. vai poder curtir o som, curtir as danças, os vídeos e se comunicar com a gente, que muita coisa boa ainda está para vir.